Roubando as rodas do batmóvel Você me achou Um órfão na rua, entraria pro crime Por isso que cê me adotou Eu era diferente Bem mais violento, agressivo e imprudente E você achou que poderia focar minha raiva e acalmar minha mente Você se lembra a primeira vez que eu saí em patrulha Afinal, foi o fracasso Em busca de conta, minha mãe ali falhei Dentro de um galpão por ele capturado Eu sabia que o Bruce não chegaria dessa vez E com aquele pé de cabra Eu tava meio cedo o palha Eu aguentei mesmo sem esperança Mas do Rob não passava de uma criança Pelo menos o primeiro sabia calar a boca Engraçado, você é um morcego, concordo em alguma coisa Banhado em sangue E saída Eu vou morrer aqui Você queria que visse eu não me rendi Até o fim Tão imaginado Eu já não sou mais o mesmo O homem é passado Agora é que a voz é minha Ei Eu vou virar Vem me desculpar garota E o que o Bruce vai pensar É a me abutir no amor Eu sempre sou do meu morte Tão medo de adormecer E isso só vai acabar Quando o Coringa morrer Eu tentarei Dos mortos confuso quem sou eu já não sei Mas o poço de raza algum me lembrou tudo aquilo Tantas perguntas surgiram e eu não aceitava Por que o Coringa tá vindo? Quando eu sinto Eu voltei Mas com outra identidade Matarei qualquer leite Pra limpar essa cidade Traficantes é o comando Crime e seus objetivos Mas vendam drogas pra criança E vocês vão se ver comigo Você tenta resolver Usando o medo pra combater Mas no que fazer com aquele tipo Mas que bata não irão temer Eu acabei de dizer que fico a cidade Me torno um Batman melhor que você Por que não nos vermos cara agora? Olhar pra mim é como ver um fantasma Mas e se não assusta ele mata? Eles punk resolve Com uma porra de uma arma Ainda achar que aquela fonte foi o que me deixou crescer É mais fácil pensar assim do que enxergar todos os fatos Eu sempre fui violento e tive um ódio em primeiro Foi o seu meio favorito e também seu maior fracasso Eu te permoro por não me salvar Por que não é esse o motivo? Mas quero que responda O seu coringa tá vivo Que parabéns nesse garoto Calha a boca se não vou te calar na base da bala Eu pensei de cada amigo inocente que foi morto Seria a última pessoa que ele machucaria por nada Se fosse você torturado e humilhado Se fosse você se vigiando de medo Não terá casado esse filho da puta Acabado com todo aquele pesadelo Eu não tô falando do filho dos caras É somente dele, será que não vem? Somente dele Porque ele me tirou de você Se você não matá-lo eu puxo o gatilho Escolha esse psicopata ou seu próprio filho Vou estourar os miolos desse merda Se você não quebra sua regra Eu ou ele Esse ser é o fim do cerco Me fale brus Não dê as costas Eu ou ele Quem morre aqui Escolha essa merda agora É tão evitado Eu já não sou mais o mesmo O homem é passado A floreca foi de mim É isso que eu vou virar Se me desculpa garoto E o que o meu ser vai pensar Que é melhor continuar com Eu sempre sonho com o meu monte E tenho medo de adormecer E isso só vai acabar Quando o Coringa morrer Eu ou ele A floreca foi de mim É isso que eu vou virar Obrigado.